Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio da Lore do Warhammer Fantasy do Velho Mundo. E hoje nós vamos voltar para Silvânia para falar das nossas sanguessugas favoritas, os Conde Vampiros. Mais precisamente, o Manfred von Karsten. Manfred von Karsten foi um dos primeiros vampiros, aliás, o primeiro vampiro que o Vlad von Karsten transformou em vampiro e condecorou como nobre. No caso, o trazendo para sua família. Do contrário de outras criaturas no mundo, os vampiros não se reproduzem como um humano. Eles adotam, no caso, pessoas diferenciadas para sua família. E foi isso que o Vlad fez com o Manfred. Ele viu naquele mortal ganancioso e inteligente muito potencial. E ele decidiu trazer esse talento para sua família. Má ideia, Vlad. Mas isso vai voltar para morder ele no futuro. E caso você não lembre da história até aqui, Permita-me relembrar, refrescar a sua memória. No caso, em o último capítulo de Por Toda Su Sangue. Oh Isabela, eu te quero. Você é meu amor eterno. Oh Vlad, o seu coração que não bate é por mim que a calenta. Oh! No amor entre Vlad e Isabela. O Vlad, no caso, o vampirão Mor, que transformou a Silvânia no seu reino particular. E vários dos nobres ele trouxe para sua família. E no caso, o Manfred, por ser o primeiro, era como que o descendente direto do Vlad. O problema é que como tu vai ser o descendente, o próximo a sucessão de um trono, De alguém que não morre. Então, o Manfred meio que ficou um pouco, assim, não vou dizer chateado, vou dizer emputecido, Pelo fato de que ele jamais seria o líder. Então, como o Vlad era indestrutível e imortal, O Manfred por anos planejou e tentou dar um jeito de tirar o líder da facção dos vampiros Para poder assumir o seu lugar. Só que a cada ano que passava, o Vlad trazia mais vampiros para sua bandeira E mais pessoas leais, os nobres ali de Silvânia, que se entregavam a ele E ele transformava eles em vampiro, trazendo mais gente para a família Von Karsten E deixando o Manfred cada vez com menores probabilidades de ser o líder de todos os condes vampiros. E ele, então, decidiu bolar um plano maléfico e assassinar o Vlad. Como ele fez isso? Ele contou o segredo da imortalidade do Vlad para os seus inimigos. Em Aldorf, o Grand Theologist, que seria como o papa da religião de Sigmar, Ele ensinou para ele que retirando o anel de Negash, o Vlad ficaria vulnerável e assim conseguiria ser derrotado. Então, agora, eles contrataram em segredo um agente especial, o maior bandido que já existiu nessa época Que foi um homem chamado Felix Mann E Felix Mann, com a ajuda do Manfred, que conseguiu segurar os fantoches mortos-vivos Para que eles não matassem ele, né? Conseguiu atacar o Vlad enquanto ele dormia durante o dia E roubar o seu anel e um dos livros de Negash Que estava também nos pertences ali valiosos do Vlad Porque ele jamais imaginaria que um mortal iria conseguir chegar tão longe E, no caso, o Vlad acabou morrendo ali lutando contra o Grande Theologista Ah! Theogoniste Meu Deus, que nome feio! O papa! O grande Theogoniste Wilhelm III Eles se enfrentaram e os dois acabaram caindo numa estaca de madeira e morreram E agora, ninguém mais sabia do tratado secreto com o bandido Felix Mann E o Felix chegou para os guardas ali no, teoricamente, Vaticano O templo maior de Sigmar E falou Olha só! Eu consegui! A missão foi um sucesso! Os guardas se olharam, olharam para ele O que que tu tá falando? E ele disse Eu fiz o que o Wilhelm III me pediu Eu agora estou perdoado por todos os meus crimes Os guardas, novamente, se olharam e disseram O Wilhelm jamais faria um acordo com uma ralé que nem tu Um bandido ainda por cima Você está mentindo e nós vamos te prender E o Felix falou Não é sério! E ninguém acreditou nele E ele saiu correndo que nem um louco da guarda Porque ninguém sabia desse acordo secreto entre Wilhelm e um bandido Porque jamais isso não ia ser uma coisa aceitável Ainda mais que como ele morreu ali enfrentando o vampiro Ele virou um santo, um herói, um ó E nesse momento a cidade estava em luto pelo Wilhelm Então o cara chegando aqui Rebaixando o herói deles Dizendo que ele tinha feito um acordo com um bandido E só assim ele conseguiu vencer o vampiro Então ele fugiu, fugiu, fugiu pelas ruas de Aldorf Tentando despistar os guardas Mas eles perseguiram ele E ele com aquele anel e com o livro de Negash Se escondendo de um lado e para o outro Tentando fugir pelas casas Até que de repente abre uma porta e puxa ele para dentro Um estranho encapuzado Diz para ele ficar quieto E as guardas passam correndo E ninguém percebe que ele estava ali E o Félix Ah, obrigado estranho Obrigado por ter me ajudado E ele tira o capuz E mostra que é o grande Manfred Manfredão Famoso Boris da TV também Não sei se você conhece Só com menos cabelo No caso o Manfred agora Olha para ele e diz Você roubou Um bandido deve perder as mãos Ele puxa a espada E corta as mãos do Félix Pega o anel Pega o livro de Negash E termina o serviço Matando o bandido É Nunca confie num vampiro Duh Essa foi fácil né Tá, mas tudo bem Ele não tinha o que fazer E foi pego numa emboscada Pelo Manfred E agora O Manfred Com a possessão do livro de Negash Ele começou a estudar E pesquisar Muito mais a fundo As magias da morte As magias sombrias Que apenas Que eram contidas Nesse livro E do outro lado Do espectro Os vampiros agora Voltaram para Silvânia Por causa que não iam ficar Ali no império Morrendo um por um E quem é Que iria governar No lugar do Vlad Começou uma briga Entre os vampiros E um querendo Matar o outro Para assumir o trono Do castelo Drekkenhof E O Vlad Desculpa O Vlad O Manfred Não é um idiota Ele sabia Que apesar de ele ser Um bom duelista Ele não era O mais forte Dos vampiros E que se ele fosse Tentar Ficar no trono E mandar nos outros Ele iria perder a cabeça Então ele deixou As coisas acontecerem Diferente do Negash E do Vlad Ele tem paciência Aliás Às vezes até demais Então ele deixou Que os vampiros Se matassem aqui E no fim Quem dominou A região de Silvânia E ficou como O principal dos vampiros Foi Conrad Von Karsten Esse Ia assumir O título do Vlad Como o novo Conde eleitor De Silvânia Claro O império inteiro Odiava Silvânia Nesse momento Mas eles estavam Lidando Com outras situações E eles não podiam E no caso Tu não conseguia Juntar os condes Eleitores Numa força Grande o suficiente Para levar a luta Até os vampiros Até porque 40 anos De guerra Contra o Vlad Causou muita Destruição No império E eles estavam Estão se recuperando Dessa devastação Ok Então agora Os vampiros Têm um novo líder E o Manfred Não é Ele nem participou No caso Dessas batalhas E aliás O que o Manfred Fez Nesse tempo O Manfred Foi para Nehekara Lá ele continuou Investigando E pesquisando Sobre os livros De Negash Ele aprendeu Muita coisa Ele trocou Com os reis Da tumba Vários artefatos Preciosos Provavelmente Esse anel De Negash Desapareceu Nessa época Mas ele conseguiu Pegar Em sua possessão Vários Dos livros De Negash Cada um Desses livros Aumentando Seu conhecimento Sobre as magias No caso Da Necromancia E da morte Então O Manfred Acabou se tornando O mais poderoso Dos magos Feiticeiros Bruxos Dos vampiros Do contrário Do Conrad Vamos falar um pouco Do Conrad Então O Conrad Ele foi um dos últimos A ser transformado Pelo próprio Vlad Mas Como ele foi Transformado Pelo Vlad A força dele A sua resistência Era enorme O problema Do nosso querido Conrad É que ele era Completamente Louco O Conrad Não batia bem Das ideias Até antes De ser transformado Em vampiro E quando ele Virou um vampiro O Vlad Usava ele Para botar medo Porque ele era Extremamente Agressivo Não se importava Muito assim Com a própria vida Ou com a vida Dos outros Então ele Ele atacava Destruia E cortava As pessoas Em pedaços Por coisas mínimas Teve um caso Que ele executou Pessoas Por elas Terem Estrabismo Por elas Serem Vesgas Ele simplesmente Achava que isso Era errado E começou A cortar Cabeças Esse cara Era doente E no caso Eu acho Que foi por isso Que o Vlad Até transformou ele Mais para se divertir E dar uma risada De vez em quando E também Para ter Uma coisa Assustadora Na sua Corte Para que ninguém Tentasse Enfrentar ele E ele se Transformou Meio que no Carrasco Do Vlad Por muito Tempo Só que agora Ele era o rei E ele era Extremamente Agressivo E violento Então os vampiros Que tentaram Duvidar do seu reino Foram espancados E cortados Em pedaços Então O pessoal Começou a aceitar O que ele Mandava E como ele Era um péssimo 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 Mago Ele fez o que? Ele foi Atrás Dos necromancers Humanos Normais Que conseguem Utilizar A magia Da morte E ele Trouxe eles Ali E ele Obrigou A servir O seu exército Ou Ele iria Matar eles E tomar Todo o sangue Porque na cabeça Dele talvez Ele ficasse melhor Em magia Se ele fizesse Isso É bem provável Que ele Acreditava Nisso mesmo E os necromantes Então Sem ter o que fazer Concordaram Em servir Mas Extremamente Relutantes Aqui E meio Que na ponta Da espada Senão Eles iriam Morrer E Além disso Ele não Tinha tanta Ambição Quanto os Outros Vampiros Os outros Vampiros Queriam Poder Simplesmente Por ter Poder Ele Já não O Conrado Era um Cara Meio Que Estúpido Estúpido É um Cara Meio Que Básico Então Por Por Ele ser Bem Agressivo Violento E Tentar Criar Meio Que Uma Ideia De Que Ah Nós Temos Que Ser Mais Fortes Nós Temos Que Ser Soldados Melhores Ele Acabou Atraindo A Ordem Dos Dragões De Sangue Porque Ele Valorizava Muito Mais Proeza Marcial Do Que Outras Coisas Então Para os Dragões De Sangue Que Procuram A Vida Inteira Um Desafio Uma Luta E Uma Coisa Maior Olha Para Eles Ele Era Um Líder Assim Deoricamente Dentro Do Padrão Então Para Eles Os Que Eram Fracos Deveriam Morrer Mesmo E Ser Transformados Em Vampiro E Nessa Época Ele Então Criou Um Exército Poderoso E Para Testar A Sua Força Na Real Não É Nem Por Esse Objetivo É Só Porque Deu Na Telha Dele Ele Decidiu Novamente Atacar O Império E O Império É Difícil Eles Ficarem Inteiros Por Muito Tempo Porque Estão Sempre Se Brigando Também Entre Si Nessa É É Era É Um Tempo Chamado Era Dos Três Imperadores Em Que Tinha Três Pessoas Que Se Diziam Verdadeiro Imperador E Tinha Uma Guerra Interna Ali E Os Condes Eleitores Estavam Divididos Cada Um Lutando Por Um Dos Candidatos E Quando Ele Invadiu Ele Matou No Caso Conrado Não Provavelmente Porque É Muito Difícil Ele Fazer Isso Sozinho Ele Mandou Um Dos Pretendentes Ao Trono E Ressuscitar Ele Como Um Zumbi Para Que Ele Tivesse O Controle Das Forças Imperiais Não Dá Muito Certo Tu Ergueu Uma Pessoa Como Zumbi As Pessoas Vão Notar E Quando O Olho Desse Cara E A Mandíbula Caíram Foi Fácil De Ver Que Ele Era Um Zumbi Então A Idéia Do Conrado Seu Plano Maléfico Aqui Agora Vendo Um Desses Pretendentes Ao Trono Morrer Os Condes Eleitores Decidiram Se Juntar Contra A Ameaça Maior Dos Vampiros Outra Coisa Meio Idiota Que O Conrado Fez Também Foi Atacar O Reino Dos Anões Ele Mexeu Com Quem Estava Quieto Os Anões Não Tinham Nada A ver Com Isso Mas Ele Decidiu Atacar Eles E Ele Usou Centenas De Mortos Vivos Para Absorver Os Tiros De Artilharia E As Flechas E As Balas Dos Anões E Ele Começou A Perceber Que Apesar De Louco Ele Também Não É Totalmente Burro Ele Percebeu Que Os Anões Estavam Usando Uma Magia Rúnica Os Runes Smith Para Desvincular Os Mortos Vivos Da Magia Então Os Corpos Dos Mortos Vivos Estavam Sendo Separados Do Controle Dos Necromancers Que Trabalhavam Para Ele Então Ele E Os Blood Dragons Foram Em Direção A Esses Runes Smith E Ele Pessoalmente Matou Todos Sem A Habilidade Da Magia Dos Anões No Caso As Runas Mágicas Os Mortos Vivos Começaram A Bater Como Uma Onda Nas Muralhas De Escudo Dos Anões Até Que Os Anões Cansados De Tanta Luta Enfraquecidos E Feridos Foram Sendo Eliminados Aos Poucos E Derrotados E Agora Os Mortos Vivos Dominaram Algumas Passagens Nas Montanhas Mas Nada Maior Nenhuma Caraque Principal Só Que Isso É Um Grudge Isso É Um Rancor Os Anões Vão Se Vingar Depois De Também Causar Devastação Em Algumas Tropas Imperiais E Um Grande Exército De Um Dos Condes Eleitores É O Império E Os Anões Se Uniram E Conseguiram Derrotar O Conrad Numa Batalha Chamada Green Moor Nessa Batalha O Que Aconteceu As Forças Imperiais E Dos Anões Estavam Em Um Número Enorme E Com Artilharia Pesada Eles Conseguiram Afinar As Linhas De Frente Dos Mortos Vivos E O Conrado Mandou Eles Continuar Marchando Sem Parar E Os Necromancers Agora Vendo Uma Oportunidade De Dar Meia Volta Largaram O Conrado Sozinho E Fugiram E Ele Enfrentando Os Inimigos Sem O Seu Exército Mortos Vivos Que Agora Estavam Fugindo Dele Ele Ficou Louco Ele Deu Um Surto Ali No Meio Do Nada Largou A Espada E Foi Andando Para o Meio Do Mato Sem Sem Comando Sem Nada Para Controlar O Exército E Vendo Agora Os Mortos Vivos Fugindo Com Os Necromancers Os Dragões De Sangue Se Retiraram Do Campo De Batalha E O Conrado Sozinho Sem Ninguém Junto A Ele Andando Na Floresta Vendo Coisas Provavelmente Na sua Cabeça Foi Pego Pelo Nosso Grande Herói Anão Gruf Bad E Um Conde Eleitor O Dos Pretendentes Ao Trono Tinha Sido Transformado Em Um Zubi Era O Pai Do Helmar E O Helmar Enfincou A Sua Runifeng A Espada Mágica Que É Dada Para Cada Um Dos Condes Eleitores No Coração Do Conrado E Depois O Matou E No Caso A Runifeng É Uma Espada Mágica Então Ela Consegue Eliminar Até Um Vampiro Tirando Vlad O Mas No Caso O Conrado Agora Morreu E Sem O Conrado E Com a Maioria Dos Vampiros Mais Fortes Mortes Naquela Guerra Civil Dos Vampiros Quem É Que Iria Dominar O Trono De Silvânia Bem Olha Só Quem Apareceu Do Nada O Laço Nido Chegou O Manfred O Manfred Ah Manfred Falou Oh Conrado Sentirei Saudades Mas Agora Obrigado Por Aquecer O Meu Trono O Reino É Meu Alguns Vampiros Até Podem Ter Discordado Só Que Ele Tinha Com Ele O Conhecimento Do Livro Do Negash E A Sua Habilidade Com A Necromancia E Quantidade De Tropas De Mortos Vivos Que Ele Controlava Diretamente Impressionou Até Os Vampiros Com A Maior Sede De Poder E Agora O Manfred Ele Não É Tão Forte Quanto Vlad Ele Não É Tão Agressivo Violento Quanto Conrado Mas Ele Era O Melhor Mago De Todos Até Então E Essa Sua Habilidade Com Magia Das Trevas E Da Morte Subiu A Cabeça Dele E Ele Achou Que Ele Era Totalmente Indestrutível Só Que O Manfred É Imortal E Paciente Ele Sabia Que O Império Agora Tinha Se Unido Contra Conrado Porque Ele Foi Muito Agressivo Muito Violento E Ele Não Lutou Com Objetivo Ou Uma Tática Ele Lutou Simplesmente Por Lutar E O Vlad Demorou Demais Na Sua Conquista E Criou Muitos Inimigos E Também Ele Dava A Oportunidade Das Pessoas Se Juntar A Ele Em Vida O Que O Manfred Achou Que Era Uma Burrice Porque No Momento Que Eles Pudessem Trair Ele Eles Trairiam Então Agora Ele Iria Ser Melhor Que Todo Mundo Ele Iria Ser O Vampirão E Ele Iria Governar O Império Ele Seria O Primeiro Imperador Vampiro Mas Ele Não Atacou Imediatamente O Império Estava Dividido Numa Guerra Civil Sem Ter Um Imperador Próprio Deixa Eles Se Matarem Quando Seu Inimigo Está Cometendo Um Erro Deixa Ele Cometer O Erro E Foi Isso Que O Manfred Fez Ele Esperou Uma Década Até Fazer Alguma Coisa Enquanto Isso O Império Estava Se Despedaçando Por Dentro Em Uma Guerra Civil Fútil Para Ver Quem Seria O Próximo Imperador Se Não Fosse Eleição Não Teria Acontecido Isso Aí Se O Império Fosse O Império De Verdade Ia Ser Mais Faz Mas No Caso É O Império Com Eleição Assim Como Era A Polônia Lituânia Antigamente A Commonwealth Dos Dois Eles Faziam Eleições E Detalhe Na Vida Real Isso Também Causou Uma Guerra Incrivelmente Grande E Destruiu A Commonwealth Da Polônia Lituânia Com Invasões De Inimigos De Todos Os Lados E Com Seus Nobres Traindo Eles Olha É Bem Legal Essa História É Delugio Se Não Me Engano Deluge Mas Um Dia Eu Posso Trazer Se Vocês Se Interessarem Também Mas Beleza Então O Manfred Esperou O Império Se Enfraquecer E Em 2132 Do Calendário Imperial Ele Achou Que Estava Na Hora O Império Parecia Fraco E Ele Já Tinha Passado Por Um tempo Nas Províncias Imperiais Levantando Corpos Invocando Almas Porque É Isso Que Ele Faz Ele Já Estava Preparando O Seu Caminho E Durante O Inverno Nesse Ano Ele Atacou No Inverno No Império É 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 Climáticas Porque Neve É Bem Gelado E No Caso As Plantas Crescem Muito Menos E Os Animais Também Têm Mais Dificuldade Engordar Porque Os Pastos São Pobres Então Nessa Época Os Exércitos Regulares Geralmente São Dispensados Para Tentar Trabalhar O Máximo Possível E Manter A Civilização No Caso A População Alimentada E Os Condes Eleitores Também Não Conseguem Sustetar Grandes Exércitos Em Campanha Sem Trazer A Fome A Sua População Beleza Isso Também É Relacionado A Vida Real Existem Épocas De Abundância De Comida E Existem Épocas De Falta De Comida Se Tu Tentar Manter Um Exército Te Exército Em Uma Batalha Em Falta De Comida Ou A População Civil Ou Exército Vai Passar Fome Não Dá Tu Tem Que Tem Momentos Que A Mão De Obra Volta Para O Campo Para Que Eles Possam Trabalhar Pelo Menos Era Assim Antes Da Industrialização Em Massa Beleza E Aqui Então Manfred Sabendo Que Seus Inimigos Iriam Passar Fome Se Eles Tentassem Levantar Um Exército Grande Ele Atacou Só Que Diferente Dos Seus Antecessores Ele Atacou Direto Em Direção A Capital Para Cortar O Império Pela Cabeça Então Manfred Foi Conquistando Pequenas Cidades E Vilas Levantando Os Mortos No Caminho E Assim Onde Ele Passava Existiam Pilhas De Mortos Ao Redor Das Estradas Que Eram De Refugiados Que Tentavam Fugir Dos Seus Exércitos Mortos Vivos E Morriam Congelados No Caminho E Manfred Ria E Ressuscitava Mais Mortos Para Seu Exército Então Foi Uma Campanha De Agressão E Uma Blitz Uma Campanha Rápida E Com Apenas Pequenas Paradas Para Aumentar Seus Números Em Direção A Aldorfe E Quando Ele Chegou Em Aldorfe Ele Achou Que Tava No Papo A Cidade Parecia Indefesa O Exército Não Tava Organizado E Parecia Que Não Ia Ter Nenhuma Resistência No Campo Ao Seu Exército E Que Os Defensores Tinham Se Trancado Dentro Da Cidade Com Uma Fútil Esperança De Que As Muralhas Iriam Protegê-los Ha 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 Pensou Manfred Eu Já Sinto O Cheiro Da Glória E Da Vitória Hoje Me Esbanjarei Do Sangue Dos Meus Inimigos Ha 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 Provavelmente Foi isso Que ele Pensou Até Que lá Em cima Um Raio De sol Apareceu Ha 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 E No Terceiro Dia Oh Não Tô Brincando Isso é Um Livre Também Senhor Desanéis Ele Olhou Lá Pra Cima E Ele Viu Ele O Grande Teogenista Kurt III Terceiro No Caso O Novo Papa Estava Lá Em cima Com os Altos Sacerdotes De Sigmar E Com as Suas Armaduras De Batalha Martelos De Batalha Escudos Abençoados Eles Tinham Também Uma Arma Muito Mais Forte Que Qualquer Martelo Espada Ou Lança O Livro O Conhecimento É Isso Que é Um Exemplo Meus Amigos É O Conhecimento Às Vezes É Mais Forte Que O Martelo Pense Nisso E No Caso Eles Tinham Um Livro Específico O Liber Mortis O Liber Mortis É Um Livro Que Embaixo Da Grande Catedral De Sigmar Esse Livro Foi Feito Por Necromancers Que Seguiam Os Ensinamentos De Negash E É A Cópia Mais Perfeita Dos Livros Do Negash E Ali Tem Algumas Magias Tanto De Invocar Os Mortos Quanto De Desvincular Os Mortos Que Que É Isso Como Tu Levanta O Corpo Dos Mortos Vivos Tu Faz Uma Magia Onde O Espírito A Alma Dele Fica Presa A Quem Faz A Magia Se Perde Essa Conexão A Alma Sai Do Corpo Morto E O Corpo Se Despedaça Então Essa Magia De Desvinculação Iria Destruir O Seu Exército Só Que O Manfred Não É Burro Ele Conhece Todas As Magias Dos Livros Do Negash E Quando Ele Não Deu Não Vai Dar Bom Isso Aqui Melhor Eu Me Mandar E o Manfred Podia Ter Tentado Enfrentar Ali A Cidade Só Que No Momento Que Que Aquela Magia De Desvinculação Tivesse Pronto O Ritual Tivesse Pronto Todo Seu Exército Iria Virar Poeira Então Ele Decidiu Ser Cauteloso E Continuar Atacando Outras Locais Do Império Ele Estava Procurando Agora Uma Cidade Grande Uma Cidade Cheia De Gente Para Que Ele Tivesse Tantos Mas Tantos Mortos Vivos Sob O Seu Comando Que Mesmo Que Vários Fossem Desvinculados Nessa Magia O Seu Exército Ainda Afogaria As Defesas De Qualquer Cidade E Onde Ele Encontraria Isso Depois Da Sua Estratégica Retirada Ele Chegou Que Alguns Queriam Dizer Que É Covardia Fugir Mas Não É Só Um Reposicionamento Aqui Ele Continuou Pelo Rio Que Ban Aldorfe O Rio Reck Até A Cidade De Bar Inberg No Oeste E Lá Ele Tentou Invadir A Cidade Pelo Mar Que Eu Não Sei Se Você Sabe Mas O Zumbi Não Precisa Respirar Então Ele Tentou Invadir Pelas Águas Da Cidade O Porto Mas Não Adiantou O Seu Plano Até Fazia Sentido Atacar Não Pelas Muralhas Defendidas Mas Dominou Alguns Navios E Quando Os Navios Chegaram No Porto Centenas De Esqueletos E Zumbis Desceram Dos Navios Além De Que Vários Começaram A Se Levantar Do Fundo Do Mar E Tentar Chegar Nas Praias Mas Não Deu Muito Certo O Porto De Marienburg Até Tinha Muito Mais Defesa Do Que O Manfred Esperava E A População Pegou Em Armas E Lutou Bravamente Contra Os Vampiros Expulsando Eles De Volta Pro Mar Aliás Contra Os Vampiros Não Contra Os Mortos Vivos Aqui No Caso O Manfred Não Tinha Muitos Amigos O Vlad Quando Ele Atacou Ele Tinha Generais Vampiros Um Deles Era O Manfred E O Manfred Foi Quem Traiu Ele Então Manfred Não Faria Esse Erro De Novo E Ele Não Confiava Carne E Os Aqui E Outra Coisa Além Disso Os Vlad Também Tinha Vários Seguidores Mortais Que Lutavam Com Ele E Quando A Situação Deu Errado Eles Fugiram E Debandaram Então Ele Também Não Confiava Muito Nos Mortais Na Verdade O Manfred Não Confiava Em Ninguém Porque Ele É Um Grandissíssimo Traíra Então Sem Os Seus Mortos Vivos Eles Não Tiveram Força Suficiente Para Dominar A Cidade O Exército De Aldorfe Estava Chegando Perto E O Manfred Que É Um Trairão E Um Covarde Decidiu Fugir Novamente E Ele Se Retirou E Aí Começa Um Período De Pequenas Escamursas E Lutas Onde Grupos Dos Mortos Vivos São Destruídos Pequenas Cidades E Vidas São Destruídas E Os Moradores Preenchem Novamente Os Números Dos Mortos Vivos Sobre Manfred E Lutas Pequenas Escamursas E Batalhas E Ele Desistiu Ali De Dominar Marienburg Então E O Problema Que Manfred É Que Ele Sempre Subestima Os Seus Inimigos E Ele Achava Que Os Humanos Iriam Ser Fracos E Não Aprender Como Matar Os Seus Mortos Vivos E Suas Unidades Especiais O Que Não Deu Muito Certo Para Ele Os Humanos Aprendem Que Prata Mata Os Mortos Vivos Que Armas Abençoadas São Mais Efetivas E Aos Poucos Eles Foram Destruindo Seu Exército Numa Emboscada O Manfred Perdeu Mais De Metade Dos Seus Números E Depois Ele De Uma Cidade E Trazer Boa Parte Desses Números De Volta E Nesse Vai Vem Nessas Lutas Sem Um Vitorioso Decisivo Continuou Por Um Tempo Até Ele Fugir Para Silvânia E Em Silvânia Ele Escolheu Uma Região Chamada Helfen Para Fazer Uma Defesa E Imaginou Que Os Humanos Não Iriam Perseguir Ele Ali Mal Sabe Ele Que Os Humanos Agora Estavam Com Sangue Nos Olhos Não O Sangue Gostoso Que Ele Gosta De Tomar O Sangue Da Raiva E Decidiram Finalmente Se Unir Numa Coisa Só Num Único Objetivo Eliminar Todos Os Mortos Vivos Finalmente O Ser Humano Aprendeu Que Tem Um Mal Maior E Que As Vezes Tu Tem Que Se Juntar Para Derrotar Esse Mal Além Disso Liberoso Bondoso Como Todo Anão Liberou O Seu Exército Para Ajudar Os Seres Humanos Na Perseguição Dos Vampiros Para Pagar Os Pecados Que Os Antepassados De Manfred No Caso Conterrâneos De Manfred Que Seriam As Tropas Do Conrado Fizeram Contra Os Assentamentos Dos Anões Nos Pés Das Montanhas E Agora Enfrentando O Império E Anões Com Lança-Chamas Morteiros Canhões Esquadrões Bem Treinados De Infantaria Dos Anões Blindados Do Pé A Cabeça Com Melhor Aço Feito No Mundo Com Piqueiros Do Império Informação Com Suporte De Soldados De Bestos Seria Crossbows Ou De Soldados Armados Com Pequenos Canhões De Mão Quase Como Fuzis Foram Derrotados Um A Um As Tropas Do Manfred Que Tentaram Usar O Pântano Ao Máximo Fazendo Emboscadas Com Zumbis Por Baixo Da Água Não Adiantava A Ferocidade Do Ataque Dos Seres Humanos E Dos Anões Em Conjunto Aos Poucos Foi Eliminando As Hordas Dos Mortos Vivos E Agora No Final A Grande Batalha De Hellfem O Manfred Vendo Que Não Iria Ter Mais Como Seu Momento Final Na Batalha De Hellfem Aquela Região Pantanosa Ele Juntou O Seu Exército Principal Os Seus Dragões Levantados Com Magia Umas Criaturas Que Parecem Morcegos Gigantes E Morcegos Gigantes Também Tudo Que Ele Tinha Ele Jogou Contra As Forças Humanas E Ele Fez Isso Para Se Escapar Ele Tentou Se Retirar Enquanto Os Exércitos Estavam Extraídos Enfrentando Os Mortos Vivos E O Manfred Depois Desses Anos De Batalha Estava Cansado A Sua Magia Já Quase Que Esgotando E Ele Já Tinha Sido Ferido Em Algumas Ocasiões Então Ele Tentou Na Surdina Na Calada Da Noite Ali No Pântano Fugir Enquanto Os Exércitos Se Enfrentavam E Os Mortos Vivos Faziam Um Ataque Eu ia dizer Human Wave Que é Onda Humana No Caso Onda Dos Mortos Para Tentar Se Sacrificar Para Salvar O Seu Necromancer Principal Que Era O Manfred Porém Infelizmente Para o Manfred Infelizmente Para Todo Mundo Ele Não Conseguiu Fazer Isso Enquanto Ele Estava Tentando Se Retirar Com Seu Cavalo Morto Vivo Um Hipogrifo Desceu Do Céu E O Derrubou Do Cavalo Aliás Um Grifon Desculpa Eu falei Hipogrifo É um Grifon Esse Voa E É Maior E Mais Forte E Agora Manfred Isolado Dos Seus Servos Mortos Vivos Que Estavam Sacrificando Para Ganhar Tempo Para Ele Puxou A Sua Espada E Em cima Do Grifon Estava Ele Martin de Stingland Esse Grande Conde Eleitor Montado Na Sua Nobre Montaria Iria Agora Duelar Com Manfred Ele Saiu Do Grifon Enquanto Grifon Atacava As Unidades Que Manfred Tentava Invocar E Ele Puxou A Espada E Eles Começaram A Duelar Uma Batida Duas Batidas Três Batidas O Manfred Tentou Avançar E Cortar O Braço Do Conde Eleitor Conseguiu Desviar Sendo Apenas Superficialmente Cortado No Braço Mas Agora Ferido O Conde Eleitor Novamente Desferiu Um Golpe Com A Sua Runifeng Espada Mágica Que O Manfred Conseguiu Com Sua Agilidade De Vampiro Desviar E Agora O Manfred Decidiu Ir Para O Golpe Final E Matar O Conde Eleitor Com Uma Espadada Direto No Peito Porém A Armadura Do Conde Eleitor Bloqueou E Desviou A Espada E O Conde Eleitor Conseguiu Perfurar O Ombro Do Manfred Com A Sua Runifeng E Agora Perfurado No Ombro Com Uma Espada Mágica O Vampiro Perdeu As Forças E Caiu De Joelho E Novamente Agora O Conde Eleitor Puxou A Runifeng E O Cortou Sim E O Corpo Do Vampiro Afundou Na Água E Ali Ele Sumiu Nunca Mais Vivos Agora Despedaçando Um A Um As Tropas Humanas E Dos Anões Procuraram Por Dias O Corpo Do Manfred Mas Eles Não Encontraram O Corpo Dele Embaixo Da Água É Será Que Ele Morreu Será Que Ele Virou Um Vampiro Sequinho Que É O Que Acontece Quando Eles Não Tomam Sangue Só O Tempo Dirá Mas É Isso Acho Que Agora Você Entendeu O Que Aconteceu Com O Vlad Com Desconto O Vlad Da Wish O Vampiro Mais Babacão Mais Traiçoeiro Que Não Tem Nenhum Amigo E Que Ninguém Gosta Dele O Manfred Von Karsten Tô Brincando Tem Gente Que Gosta Dele Mas Honestamente Apesar De Ser Um Mago Extremamente Potente Ele É Um Grandissíssimo Traíra E Não Merece Respeito Mas Vejo Vocês Na próxima No próximo Capítulo De Por Toda Su Sangue ihm You Hum Il you